Olá, eu me chamo Renata Cabral, trabalho na gerência de soluções e inovação do Sebrae RJ e sou gestora da temática design. Design parece algo muito distante do universo das micro e pequenas empresas, mas na verdade está presente no cotidiano de empresas de todos os portes. São serviços de design a criação de logomarcas, de identidade visual corporativa, projetos de embalagens e até o planejamento da experiência que o seu cliente terá com os serviços da sua empresa. O design é uma poderosa ferramenta de inovação para os pequenos negócios e traz como benefícios a diferenciação da concorrência, a redução de custos, a conquista de novos mercados e o respeito ao meio ambiente com soluções criativas e alinhadas ao perfil da sua empresa e dos seus clientes. O design não é só criar algo bonito. O bom design deve ser tecnicamente viável, caber no orçamento da sua empresa e ser desejável pelos seus clientes. Quer saber mais sobre o design? Então procure um Sebrae mais próximo de você.